Ah, mas a Helena tava com uma cara tão abatida. Nossa, mas ela vive brigando com o namorado, né? É, também ele é boxeiro, mãe. Ah, mas ele é um pão, dona Carmen. Ele é filho da namorada do meu pai. Ah, é? Namorada de quem? Do meu pai, do Álvaro. Namorada do Álvaro? É a mãe do... Isso, a dona Marta. Peraí, eu acho que ele fez xixi aqui. Ah, meu Deus. Vem cá, meu amor. Vem cá com a mamãe. Vamos entrar. Mas tem uma tonelinha, menino. Eu te ajudo, Cristina. Tem uma escrauda passada lá. Ah, que bom. Você tem tanto jeito com criança, minha filha. Não pensa em ter filhos próprios? Bom... Mamãe... Ela não quer estragar o corpinho, é isso. Mamãe, a senhora já... Já trouxe pra Ana uns biscoitinhos, uns docinhos lá de mim. Ah, uns docinhos mineiros. Ah, você precisa provar. Com licença, eu vou buscar. São deliciosas. Essa receita está na minha família há muitos anos. Obrigada. E com você, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você vai trabalhar com Barreto, né? É. Eu tomei coragem e fui falar com ele. Eu devo começar amanhã, mas tardar depois da manhã. Mas você acha que vai ser bom pra você, Luiz Fernando? É o trabalho, né? É, eu sei, mas... Será que tem alguma coisa pra você fazer lá? Tem. Vou arranjar com o que me ocupar, não sei. Mas o importante é que eu vou estar mais perto de você. Eu não estou entendendo. Eu vou raramente ao escritório. O que eu quis dizer é que eu vou me sentir mais próximo de você. Trabalhando com meu marido? De qualquer forma, eu vou estar um pouco mais perto de todo esse carinho que você sente por mim. Mesmo que seja na condição de cunhado. Aqui está. Eu faço questão que você prove um. Foi eu mesma que fiz. Obrigada. Nando, você adora. Ah, vou começar. Você quer gelo? Uma pedrinha, por favor. É um milagre essa calmaria aqui, hein? Sempre tão cheio de gente. Armando, não muda de assunto. Eu te fiz uma pergunta. Não tem nada a ver, Mara. Tem sim. Depois que a Ana me deu o recado, é que eu me dei conta. Você está imaginando coisas, Mara. Você vivia fugindo do Barreto. Por que? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que era isso. Você vivia nervoso. Ai, Mara, eu não vim aqui para ficar conversando sobre esse assunto. Tá bom. Mas você vai ligar para ele agora. Na minha frente. Olha aqui. Eu vou ligar amanhã. Essa reportagem não tem pressa nenhuma. Se você não ligar agora, Armando, eu ligo. Você teve sorte que eu fiquei até mais tarde no escritório, Armando. É, nós temos vários assuntos a tratar. Assuntos urgentes. Você pode estar aqui no meu escritório amanhã às 10 horas? Pode, senhor. Então eu te espero. Amanhã de manhã às 10 horas. Até lá. Ah, mas doutor Barreto, não foi esta a hora que o senhor marcou com outro, com o Luiz Fernando? Por isso mesmo esteve-se. Exatamente por isso. Tá mais tranquilo agora? Não sei por quê. Por que você não se abre comigo, Armando? Você tá se queixando do quê, Mara? Esses dias você só tem reclamado. Falado de medos. A pessoa que tava comigo era uma estranha. Eu não sei o que que é. Olha aqui, Mara. Eu não me meto mais na sua vida, não é? Então, por favor, não se meta na minha. Não precisa ser estúpido. Eu só tô preocupada. Preocupada? Você devia se preocupar era com você. Ou você acha legal ficar morando na casa de amigo, no meio desse entra e sai, que não acaba mais? Armando, eu não admito que você fale comigo desse jeito. E se eu tô aqui, é porque meu pai tá infernizando a minha vida. E eu não quero que ninguém, nem nada, atrapalhe a minha carreira. Você tá entendendo? Nem ele, nem ninguém. Entendeu? Entendi. E eu vou-me embora. A gente não ia sair junto? Eu tô precisando ficar um pouco sozinho.